Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e estamos aqui com um convidado muito especial. É o Gil Giardelli, professor global, escritor, inovador, membro do WFF, que é o World Futures Society. Bem-vindo, Gil. André, é um prazer estar aqui. Poxa, quantos anos a gente está nesse caminho do mundo da inovação. Vamos lá, Gil. Eu estava olhando a sua bio e uma coisa que achei bem curiosa. Estava escrito assim, Smart Change, Smart Innovation e Smart Digital. Me explica o que é esse statement da tua bio. Eu tenho agora trabalhado na fronteira, especialmente na área de educação, de ajudar grandes empresas e governos e até executivos sobre a gestão da mudança, a gestão do futuro e a gestão da inovação. Sem esquecer que essas pessoas precisam realmente também fazer o que nós chamamos da gestão do presente, que é pensar no conceito de entregar o seu dia a dia. As empresas antes, quando elas tinham dois pontos bem resolvidos, que era a gestão da eficiência e a gestão da produtividade, elas eram empresas que realmente estavam dando bem na bolsa de valores. Só que agora, se você não tiver um terceiro ponto, que é a gestão da inovação e junto com a gestão do futuro e tiver um pensamento de futuro a longo prazo corporativo, você já não consegue mais sobreviver nesse mundo. E aí, eu tenho ajudado muitas empresas a entenderem esse mundo que nós chamamos de um mundo em ebulição. Eu não gosto do conceito novo normal, mas eu acho que o novo normal é a turbulência. E a gente está vivendo tempos fabulosos, é uma mudança de era. Eu chamo dela de a sociedade 5.0 e o EA Economy. Então, a minha fronteira é pensar em cidades inteligentes, é pensar em empregos inteligentes, em economia inteligente. Então, na economia, tudo aquilo que foi discutido em Bretton Woods, que foi aquele encontro dos economistas dos países aliados, no final da Segunda Guerra Mundial, já não estão cabendo mais aquelas métricas. A gente precisa pensar em outras métricas. Gil, isso, na verdade, você até tocou um pouco, né? O que é a sociedade 5.0. Eu queria que você explorasse mais. Essa sociedade, André, ela é algo muito mais profundo. Na verdade, ela começa com o primeiro-ministro japonês, que agora, há poucos dias, pediu o seu afastamento por motivos pessoais. Mas a sociedade 5.0 é a substituição do que nós chamamos do fim da Quarta Revolução Industrial, do fim da era digital e do fim da era da informação. Mas, para a gente construir aqui um raciocínio, Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês, quando ele recebeu o último encontro presencial que aconteceu lá em Osaka, no Japão, ele disse assim, se aqui realmente é um mundo onde está a superinteligência no centro, a ética, está os seres humanos no centro de tudo, o yuma-ti-uma, nós não podemos chamar essa nova era de uma era Quinta Revolução Industrial. E ele propôs a sociedade 5.0 no G20, que foi esse encontro que aconteceu em Osaka, e ele falou, se acabou a era digital, se a era da EA Economy, a economia da inteligência artificial, e agora a era do conhecimento global, vamos chamar essa nova era de sociedade 5.0? E o que foi interessante, André, é que assinou-se uma série de protocolos, todos os países, dos 20 países mais ricos, sobre a sociedade 5.0, que começariam a partir de 2027, 2030. Só que agora, com o Covid-19, isso foi acelerado. Em resumo, é reinventar o capitalismo, é também criar o que nós chamamos da triplice hélice da inovação, a academia, junto com políticas públicas inteligentes, e junto com a iniciativa privada, pensando no novo mundo. E, além disso, o grande ponto, na minha opinião, foi falar assim, ou o mundo será dos 7 bilhões de pessoas, ou não vai ser de absolutamente ninguém. Porque a turbulência vem também desses grandes desafios, dos gaps mundiais que nós temos, sejam de gênero, sejam de classe social. Então, eu acho que é muito importante essa sociedade 5.0, que começa pelo Japão e agora está indo para todo mundo. Muito legal. Gil, aproveitando aí, falando exatamente nessa pandemia, que acelerou muitas coisas, muitas empresas que estavam em fase de transformação, a gente chegou numa fase agora que ou transforma ou morre. Mas eu queria pegar um pouco do gancho da pandemia para falar que, sim, o mercado estava apontando para um século asiático. E a gente percebe que, com essa pandemia, as fronteiras estão se fechando. Então, você vê que as empresas da China estão tendo um conflito comercial muito forte com os Estados Unidos, saindo lá dos Estados Unidos, etc. Qual você acha que é o impacto disso? Quer dizer, por exemplo, a gente estava vindo num caminho onde a Ásia estava crescendo exponencialmente, com tecnologia, com tudo, e a gente agora tem uma interrompida desse processo através da pandemia, e aí você consegue ver que os mercados começam a ficar mais fechados. Então, você acha que, nesse aspecto, a gente voltou para trás? Eu queria que você falasse sobre esse impacto. Tem um professor da Universidade de Colômbia, o Marcos Troiol, que agora se tornou o presidente do Banco dos BRICS, Brasil, Rússia e China, e ele já tinha cunhado um termo quando ele estava ali no Centro de Pensamento de Futuro, na Universidade de Colômbia, que era desglobalização. E, realmente, você está certo, André, a gente está vivendo um momento de desglobalização. Vários países estão voltando com a sua indústria de base para dentro das suas empresas. Teve ali o conceito que o mundo ficou assustado, que mais de 80% da manufatura de equipamentos de medicina estavam sendo produzidos na China. Então, você vai ter o fortalecimento da sua indústria, da desglobalização, mas eu acho que o século avisiático vai prevalecer. E por quê? Primeiro, a gente tem que entender o que aconteceu em 2012, quando o Xi Jinping se torna o grande homem da China. Ele chama uma série de empresas mundiais, empresas aqui do nosso Ocidente, para ficarem uma semana, os presidentes dessas empresas globais e também os seus principais executivos e pensadores. Durante uma semana, eles ficaram no bairro Proibido, em Pequim, pensando no que seria o documento A China Até 2030. Então, muito do que a gente está vendo hoje foi escrito em 2012 nesse documento que é intitulado A Inovação e a Transformação da Economia Chinesa. Então, primeiro era ser copycat, de copiar tudo, depois se tornar a milão mundial, trazer o design, e depois se ter uma predominância sobre essa EA Economy. E aí, o que é interessante, dois pontos, que eu estava um dia no MIT, em Cambridge, e eu fiquei muito chocado quando estava tendo uma cerimônia, já era quase verão deles, e estava tendo uma cerimônia sobre pessoas que estavam recebendo o seu diploma de pós-doutor nas novas tecnologias, inteligência artificial, e de 26 pessoas que eu contei, 16 eram chineses, e depois o segundo grupo eram de indianos. Mas, ao contrário dos indianos, onde a maioria fica nos Estados Unidos, os chineses voltam. Não sei falar qual é o motivo, se tem um motivo ali do governo chinês, mas eles voltam. E aí, o outro ponto interessante, que eu fui já três vezes para a China, e realmente eu fiquei muito impressionado com o crescimento deles, em todos os sentidos, e baseado nessa nova economia da inteligência artificial. Então, quando você vai para Shenhen, que seria hoje o Vale do Silício do Ocidente, é impressionante como está muito mais cosmopolita do que a maioria das cidades, até do Vale do Silício. Então, é muita gente. E aí, um outro ponto que eles trouxeram importante foi o que é chamado da inovação dos comuns e da inovação de enxame. Quando eles criam um tipo de empresa sobre, por exemplo, agora o grande negócio deles, uma das empresas que eu tenho estudado muito, é o que eles estão criando telas que são dobráveis. Então, tem uma empresa que ela criou telas para fazer bolsas para Louis Vuitton. E aí, ela fica passando vídeos. É uma nova tela. Só que quando eles criam esse tipo de processo, nessa inovação de enxame, eles criam um ecossistema que surge em mais de 2 mil empresas como essa, para três tornarem-se globais. Então, eles têm realmente um projeto de dominação global. Eles têm realmente um projeto de liderança global. E aí, o grande ponto foi em 2016, quando eles lançaram a nova rota da seda chinesa. Que aí, eles falaram, nós vamos implementar tecnologia de ponta. Depois, 5G. Investiram 3 trilhões de dólares até agora nisso. São 105 países que assinaram. Isso cria zonas livres de comércio digital. Então, tem várias zonas livres lideradas pela China. Tem uma governança multilateral. E aí, por isso que várias entidades globais pós a Segunda Guerra Mundial já não estão cabendo mais nesse mundo. E uma diplomacia digital. Uma diplomacia diferente. Porque a China está fazendo de uma certa maneira o que os ingleses fizeram na Primeira e na Segunda Revolução Industrial. Só que, em vez de colocar estradas de ferro e estradas de automóveis, agora eles estão colocando estradas extremamente velozes de 5G. Então, a mudança é gigantesca e eu acredito que eles vão... Eu acho que já foi perdido esse conceito. E vai ser a primeira vez na história, desde a Primeira Revolução Industrial, que o país que é o seu século, que é a sua liderança, não é um país de língua anglo-saxônica, não é um país democrático e não é um país do Ocidente. Então, são tempos interessantes para estar vivo. E não dá para deixar de perguntar da guerra comercial com os Estados Unidos, quer dizer, uma guerra, com certeza, agora a gente está numa guerra do 5G, que está nos Estados Unidos, no Brasil, etc. Como é que fica com essa briga? Quer dizer, quem é que ganha essa briga? Eu acho que vai ser uma luta muito feroz e vai depender muito agora da eleição do próximo presidente americano. De um lado, você tem o que os chineses chamam de Bat, que seria o morcego. Então, você tem a Baidu, a Alibaba e a Tencent. Do outro lado, você tem as grandes americanas, a Amazon, a IBM, Microsoft, Oracle. Mas, por ser um país democrático, os Estados Unidos, por ter uma série de compliances, ele tem mais dificuldade de se movimentar nesse novo mundo. E aí, a China, por ter uma visão diferente sobre comércio mundial, ser um país que consegue tomar decisões rápidas porque ela não é uma democracia, ela consegue dar esse salto. Porque se você trabalhar, eu trabalho com várias empresas americanas de alta tecnologia, eles têm uma série de fatores que são muito importantes para o século XXI, que é o complice, a ética, combater uma série de desvios de corrupção, por exemplo. E não estou falando que os chineses fazem isso, mas eles tomam decisões que, assim, vai todo mundo agora ter que ter reconhecimento facial, vai ter que todo mundo agora ceder a sua saliva para fazer um censo baseado em DNA. Isso já está acontecendo na China. Agora, imagine isso no país democrático, muitos debates, agora você está vendo ali os movimentos do Black Lives Matter em Portland, e Portland acabou de passar uma lei que está proibido o uso de reconhecimento facial naquela cidade, naquele estado. Então, a democracia, que eu amo muito, é um presente da nossa civilização desde a Grécia, ela não conseguiu se preparar para tanta revolução. E aí, um país que é centralizado, que poucos tomam decisões, você realmente consegue ser mais veloz. então, algo me indica que teremos um equilíbrio, mas está aí pintando um novo líder global. Perfeito. Vamos aproveitar o gancho da parte de ética, e eu tenho uma pergunta aqui, quer dizer, nós tivemos aqui alguns futuristas que até questionam o propósito da inovação, quando ainda existe conflitos éticos não bem resolvidos, como manipulação genética, etc. E outros acham que a inovação tem que ser acima de tudo. Qual a tua opinião, Gil? Vale tudo, cara? Na inovação? André, acho que vale tudo, porque se você entender a história da inovação e a estrutura das revoluções científicas e morais, a gente sempre teve esse debate. Se a gente for entender o início da medicina, muitas pessoas foram queimadas em fogueiras porque eram consideradas bruxos, bruxas. Então, as revoluções científicas, todas elas, sempre tiveram a frente dos debates morais. Há um tempo atrás, se a gente pegar na medicina, por exemplo, de secar cadáveres era algo que realmente não cabia no mundo. Quem secava cadáveres literalmente ia parar em fogueiras há alguns séculos atrás. E hoje, nós estamos tendo o mesmo processo da bioética. A bioética, se a gente for falar sobre a engenharia genética, se a gente for falar sobre essas novas engenharias que manipulam os 23 pares de cromossomos, tecnicamente, você está criando um mundo onde pessoas vão ver muito bem em 200 anos, com muita saúde, e outras, infelizmente, que vão falecer por malária com 5 anos de idade. Claro que a gente tem que colocar a ética como debate, mas no momento que você está criando algo, a gente tem que deixar livre essa criação. E aí, depois, trazer pessoas para debater essa nova era. Isso, se a gente for considerar a ARPANET, quando ela foi criada, a internet que hoje está aqui nos conectando, teve uma série de debates éticos que tem até hoje. Hoje, o grande debate ético sobre a internet é qual o poder de espionagem que um Estado pode ter sobre a sua caixa postal, sobre o seu e-mail. Então, os debates éticos fazem parte disso, mas eu acho que o mais importante, transitando em várias universidades do mundo, transitando com pessoas de negócios, em conselhos deliberativos, em conselhos estratégicos, nunca se falou tanto nessa sociedade 5.0 o que seria os três S em inglês. Ciência, sociedade e espiritualidade. E o que eu estou falando de espiritualidade não é no conceito de religião. Hoje, nós estamos usando algoritmos de inteligência artificial para entender se existe, por exemplo, vida após a morte. Não se existem as respostas, mas agora acelera isso. Tem um professor hoje muito importante que ele já está dizendo sobre que ele consegue provar por algoritmos que tem vida inteligente fora do planeta Terra. Então, a espiritualidade não é no conceito de religião, é de explorar o invisível. Eu acho que esses três S, que no nosso português seria ciência, sociedade e espiritualidade, traz esse mundo mais utópico e traz a humanidade no centro. Então, eu acho que a gente vai resolver as questões éticas. Mas, inicialmente, elas são muito controversas, porque quando começa é difícil você debater sobre ética quando você está fazendo engenharia genômica. Gil, deixa eu fazer uma pergunta agora de alguns impactos que a gente acredita que possam ser impactos recentes. próximos, os próximos impactos que eu acho que a internet das coisas e a parte do 5G. Você acha que eles são revolucionários ali no nosso tempo? Eu acho que eles são talvez a grande invenção dos últimos 70 anos, porque o que você está vendo agora no conceito de 5G, a gente acha que apenas, alguns acham que é apenas mais conexão, mas é você ter os carros autônomos de verdade, isso vai impactar emprego, isso vai impactar empresas aéreas, você vai se preferir de carro autônomo durante quatro horas São Paulo e Rio de Janeiro, ou você prefere ficar três horas entre sair e voltar do aeroporto? O outro ponto é que a gente vive também um desemprego tecnológico muito grande e o 5G vai acelerar isso, porque você vai ter o fim da classe média que nós conhecemos com carteira assinada chegando ao fim, já está acontecendo em muitos países, por causa da economia sobre demanda, que seria lá fora o gig economy, e ao mesmo tempo você vai ter muitos outros empregos, a mediana, analisando vários documentos, são quase 2.6 empregos para cada emprego fechado anteriormente, só que esses empregos não são empregos de carteira assinada, são projetos, vou te dar um exemplo aqui no Brasil, hoje você tem 200 mil pessoas na cidade de São Paulo esperando para serem autorizados a se tornar entregadores com seus carros ou motos de alimentos e outros produtos pelos super apps, mas ao mesmo tempo e essas 200 mil pessoas estão esperando a autorização, muitos talvez nem sejam autorizados, e ao mesmo tempo você tem 60 mil vagas, nós calculamos em várias pesquisas, abertas para cientistas de dados, cientistas de dados no jornalismo, cientistas de dados na administração, na medicina, é só olhar aqui a nova faculdade de medicina aqui na cidade de São Paulo, que é a faculdade do Hospital Albert Einstein, a faculdade Albert Einstein, é quase um terço do que os alunos de medicina da primeira turma que ingressaram agora vão estudar nos próximos 5 anos, é ligado à medicina de dados, eu participei do MedHacker que aconteceu no Hospital das Clínicas e ali os novos médicos estão falando de telemedicina, um outro impacto, o que eu acho também, André, é sobre o Globotics, Globotics é você usar o melhor da inteligência artificial com hologramas baseados em inteligência artificial para criar os imigrantes dessa nova era, então o André é um especialista em determinada área e ele vai trabalhar com equipes multidisciplinares do mundo inteiro, transdisciplinares, mas ele não vai precisar ir até lá pegar um avião, ele vai usar hologramas, só para dar um exemplo disso, quando eu estava na Imperial College no ano retrasado, eu vi lá um evento que chamava Mulheres da Tecnologia e essas mulheres, quem não era moradora da capital britânica, foi levada até lá através de hologramas e os hologramas eram perfeitos, parecia que você estava ali com a pessoa, não tinha esse conceito do atraso, os outros impactos que os 5G vão trazer o fim da era do petróleo, então você vai ter aí drones, carros autônomos e todos baseados em energia limpa porque é assim que já está nascendo, o outro ponto é empresas que não moverem só átomos e não moverem bits vão estar com muito problema e o ponto acho que mais interessante é que é o fim do Estado-nação para o começo de ecossistemas de inovação e aí a América do Sul vai ter que se acelerar para isso porque agora não vai ser com a aldeia global, com globóticas, com EI, economy, André, não tem esse conceito mais de ser brasileiro, ser americano, ser de Botsuana, você vai ser um cidadão do mundo, você vai ser o que nós chamamos do nômade digital. E aí a outra grande ponto que teremos é que hoje se você tem um smartphone, a indústria acredita que no futuro você vai ter um robô social. Só a LG e a Samsung nos últimos meses lançaram mais de 40 robôs sociais. Robôs sociais são aqueles que te ajudam a tomar um remédio se você tiver num momento debilitado, outros que vão te ajudar em companhia, vão te ajudar as crianças a aprenderem diferente, vão até cozinhar, já está acontecendo isso. Então robôs sociais é um grande ponto desse 5G. Muito bom, estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, no segundo bloco a gente vai fazer uma entrevista com a Pepe, e eu quero que você faça também algumas perspectivas aí das netas da Pepe, a neta, a bisneta dela, eu quero ver até onde que ela pode ir. Então pessoal, logo mais o segundo bloco aqui com esse papo super interessante com o Gil Giardelli. Até mais! Future Hacker Life Path Future e até mais!